Ha ha, ooo! Salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de boss tiário. Hoje pessoal, vamos falar sobre dois bosses bem desafiadores, os Ueres de Oskayate, que são eles, a Ayana The Crimson Curse, o boss dos Ueres Crocodiles, e o Tanhoo The Black, o boss dos Ueres Tigers. Vamos começar falando sobre a Ayana The Crimson Curse. Ela fica localizada à direita de Oskayate, galera. Perto da escada que sobe a montanha. Esse boss galera, ele é bem forte e tem uma habilidade de cura considerável, viu? Qualquer coisa faz o Summon aí para finalizar ela mais rápido. O elemento que mais funcionou contra ela foi Energy. Qualquer dúvida sobre o caminho, é só ver como eu cheguei aí conforme o vídeo, beleza? Ainda não sei se cai algum item raro ou que sirva para alguma coisa desses bosses aqui. Com o tempo, a gente vai descobrir. Agora vamos para o Tanhoo The Black. Ele fica no centro da ilha, ao sul do NPC que dá acesso à ilha. Você vai encontrar ele próximo dessa pedra onde eu estou parado. Assim como o outro boss, ele também é bem perigoso, mas a sua habilidade de cura é um pouco menor. O elemento que mais causa dano nele aparentemente é o fogo, mas terra também funciona bem. Para completar o boss diário desses dois bosses, você precisa enfrentar ele 60 vezes. No entanto, vale lembrar aí que eles só aparecem durante a lua cheia, tá pessoal? Nos dias 12, 13 e 14. Eu acredito que o respawn deles nesses dias aí seja em torno de uma hora, assim como o boss Owen que já gravei aqui no canal. Quem não tiver o boss diário dele, dá uma conferida aí depois. Por enquanto, pessoal, eu só sei desses dois bosses novos de 60 vezes. Eu não sei se saiu mais algum outro, tá? Se tiver mais algum, comenta aqui no canal que eu colo lá no test server para tentar fazer um vídeo dele, beleza? Então se esse vídeo aqui te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Isso realmente ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo para vocês, tá? Mas e aí, vocês vão querer fazer o boss diário desses bosses também? Comenta aqui embaixo e compartilhe suas experiências aí comigo. Mais uma vez, obrigado aí pelo apoio e carinho de todos vocês. Se precisar aí comprar ou vender tibia coins, o moedas está sempre à sua disposição para atender vocês da melhor forma possível, beleza? Então um grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!